Deixa eu já adiantar, aonde começa o atendimento? Você quer saber? Isso é um segredo, tá? Muitas pessoas não sabem disso. Por isso que eu venho aqui compartilhar com você que tá querendo abrir uma oficina, você que já tem uma oficina e quer crescer, quer alavancar os seus negócios, o atendimento começa na captação. É isso mesmo. Você não pode deixar o seu cliente chegar até você sem lhe conhecer. Sem ouvir falar de você. O maior desafio de um dono de bicicletaria é a captação do cliente. A captação do cliente correto. É a captação, é fazer o cliente chegar até você já com algumas ideias sobre você. Com um certo conhecimento de você. Se você conseguir, através da captação, através do seu marketing, fazer com que o cliente conheça as suas especialidades, conheça o seu modo de trabalho, como você trabalha, o seu jeito de trabalho. Pode ter certeza que o teu cliente vai vir com alguns conceitos já pré-estabelecidos sobre você. E com isso, você já vai estar meio caminho andado na hora de aplicar o teu serviço, mostrar os teus serviços, falar dos teus serviços. Na verdade, você nem vai precisar falar muito, porque ele já sabe que você é especialista ali. Legenda Adriana Z… A CIDADE NO BRASIL